Música Sem teu viver, existe um vazio E se não podes cantar com os que cantam pra Jesus Não te detenhas, não chores, meu amigo Cristo transforma as trevas em plena luz Feliz serás, jamais verás Tua vida em prantos se vindar Feliz serás, sim ao Senhor Teu coração entregar Vem pra glória as bênçãos de Cristo Quando em sorrisos, tuas lágrimas, Ele vai nascer Pra sempre guiará os teus caminhos E com amor aos céus te levará Feliz serás, jamais verás Tua vida em prantos se vindar Feliz serás, sim ao Senhor Teu coração entregar Feliz serás, jamais verás Tua vida em prantos se vindar Feliz serás, sim ao Senhor Teu coração entregar Teu coração entregar Amém Amém Legenda Adriana Zanotto